E sabe qual é esse kit, gente? É o kit da Alenice Pessoal, é um kit maravilhoso Em conversa aqui com o vendedor João Ele estava até comentando Nossa, como está bonita as peças É um kit muito bem vendido Muito recomendado pelos vendedores Porque as peças tem uma qualidade ótima É um kit que ele vai uma quantidade boa de peças Ele vai com 55 peças E tem um preço muito bom Muito bom mesmo, galera Então o kit ele vai Desde o conjunto ao vestido E também a avulsa Ele é focado nas avulsas 80% de avulsas E 20% de conjuntos e vestidos Porém as avulsas, pessoal São desde as camisetas Aos casacos mais grossos Ao colete Então compensa bastante Lembrando vocês Que isso é um kit que vai do P ao 14 anos Sendo 60% de menina E esse kit pode acontecer de furar a grade Ou seja, faltar algum tamanho Dentre a grade do P ao 14 Gente, quando a gente fala de avulsa Olha só esse casaco avulso Que maravilhoso Maravilhoso Então é isso aí Isso é a lenice de inverno Pra vocês Olha só cada peça linda O kit então, reforçando pra vocês Ele vai com 55 peças Sendo 80% de avulsas E 20% de conjuntos e vestidos Isso mesmo É um kit que vai um pouquinho mais De peças de meninas 60% de menina E 40% de menino As peças são lindas A qualidade é ótima É venda garantida na certa Porque você consegue ter a variedade Dentre um kit só Você tem aí O conjunto O vestido O colete A camiseta A calça avulsa Então consegue ter variedade Dentro de um só kit É um kit super recomendado Pela equipe de vendas Que os clientes gostam bastante Então se você ainda não conferiu Todos os nossos kits Entre em contato agora mesmo Com a equipe de vendas Fale com um dos nossos vendedores Temos vários canais aí Pra você chegar até o vendedor Tem o Youtube Tem também o Instagram Tem o Facebook Tem a página Tem o nosso site A nossa loja virtual Então entre em contato agora mesmo Conosco Pra você adquirir esse kit lindo Que é o kit da Alenice De inverno Eu acho o máximo Quando dentro do kit tem O casaco Tem a camiseta mais fina A calça O colete Porque como eu disse no início Dentro de um só kit Você consegue ter todas Essas opções Né? Então não perca tempo Corra Entra em contato agora mesmo Vem conosco E adquira o seu kit Como essa última peça O kit top O kit da Alenice Vem pra cá E aí E aí E aí E aí E aí